Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Pessoal, eu tô aqui numa praça perto de casa procurando manga. Acabou de dar uma chuva bem forte aqui, e eu tô procurando umas mangas aqui no chão. Olha só quanto pede manga, olha pessoal. Tem muita manguinha ainda verde. Não sei se o sol vai deixar ver, olha quanta manga lá em cima. Mas já estão quase acabando. Aqui no chão tem bastante manga. O chão tá forradinho de manga, mas estão todas podres já. Eu acho que tem dias que estão aqui que caiu. Não foi hoje com a chuva. Tem bastante manga no chão. Ainda assim eu consegui achar algumas aí. Faço qualquer coisa por uma manga. Eu amo manga. Olha pessoal, como é bonito aqui. Cheio de mangueira, de árvore. Tem pé de manga. É uma praça. Tem pé de manga, tem pé de goiaba. É muito bonito aqui esse lugar. E os passarinhos fazem a festa. Os periquitas, as araras. Tá tudo molhado aqui agora porque acabou de chover e abriu um solzinho. Olha que mais bonitinho. Olha que mais bonitinho aqui essa pracinha. Tem os banquinhos pra sentar. Obrigoso é cair uma manga na cabeça, né? E mais banquinhos. As mangueiras. O esposo tá lá pegando uma, catando manga. Olha. Olha. Aí logo ali tem um barzinho. Então pessoal, já cheguei. Consegui pegar essa bacia aqui de manga. Olha o tanto de manga que eu consegui pegar. Aí lá tinha. Aí lá tinha dessa qualidade. Essa qualidade aqui que eu não sei qual é. Dessa daqui. Essa qualidade, essa é bem maior. E essa daqui que é compridinha. Consegui ainda pegar esse tanto de manga. A maioria estava esborrachada no chão porque o vento foi muito forte com a chuva. E já tinha ido bastante pessoas lá catar porque lá só tem mangueiras. Pé de manga. É numa praça. Então todo mundo pega. Maravilha, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixa o joinha. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.